Você está na vibe, mas contagiante do momento Você está na vibe, mas contagiante do momento A vibe do Pedrinho, porra Eu sei que você está sentindo medo Não se entrega porque tem receio Às vezes chora escondida Obrigado, Dondogas, a Bruna Mutinei Agora eu estou aqui, eu estou bem, mas bem, mas bem Apaixonado em você nem aí Pra mim aqui do lado de bobeira A gente está sofrendo com besteira E eu estou bem, mas bem, mas bem Apaixonado em você nem aí Pra mim aqui do lado de bobeira A gente está sofrendo com besteira Vai me chorando Pedrinho E a Ruivinha vai dando valor Você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não estou feliz Você também A gente está enganado Obrigado meu parceiro Gerlã e Edwene Velto aqui com a gente Vento a gente pode ser tudo E o homem está saindo do cenezão do Pedrinho Obrigado meu parceiro do União dos Esportes Com a minha ficha O meu parceiro Felipe Menezes Estamos juntos Saudade de casa Casa do ventilador do meu parceiro Marcelo Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu Mas e claramente a Edilina Almeida Ela dá valor nessa daqui Banda 007 Banda 007 Pedido Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei no seu ouvido As frases de amor Que não falei Nosso comentou Sentimento proibido Obrigado meu parceiro Jonathan Colômbia Tamo junto O praia e o Colômbia Todo mundo junto E me será Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Menino Ai, ai, ai Boca minha O meu parceiro E o nosso brother Enivelto Da barbearia Enivelto São os patrocinadores Oficiais O Pedrinho Souza Isso, BM Locação de mesas Valeu, Jonathan Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Pedrinho Souza O espetacular Segura aí Calma aí Pra mudar minha cabeça Pedrinho Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, Pedrinho Ai, como eu queria Ter o amor de mim E o nosso amigo Nego lá do quarto Nego Tamo junto Tô na galera aí Do hot sushi O meu parceiro Dei Meus ou mais Ai, como eu queria Ter o amor de um Deu A paz Dá A volta o mundo Com ele E oitenta Pedrinho Meus ou mais Morre Morre Ataújo Mistura tudo, garoto Pedrinho O homem da vibe Quando chega Garoto Faz tanto tempo O seu número Eu não sei se ainda O homem da vibe Lembro Amo em silêncio A cada chance Que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo Obrigado a toda a galera aí Do estúdio Realeza A Sueli Amarajás A vibe vai contagiar você Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser tarde Olha o sininho do R.E. Quem é que não tem uma ex Que quando fala Rafael e Lene Da distribuidora R.E.L. Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser tarde Pedrinho Quem é que não tem uma ex Pedrinho de Piera Obrigado a toda a galera aí Do Raios de História O meu grande amigo Railan E a Jéssica Tamo junto Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso Amore Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Eita pedrinho de novo Estou pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor Que já sei que já deu Obrigado meu parceiro lá no Boteco da Pint São Saulo Teles São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis O Bruno Almeida da Pão Até aqui Obrigado Bruno Certos amores nos deixarão Sem visão da RN gravando Ação para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente No coração da gente A Júnior e Bronze Obrigado Júnior Júnior e Neto Vou voar nas asas livres do seu coração Vou te amar incondicionalmente Até perder a razão Obrigado tudo galera Quem me abraça Lá do Elos Engenharia Me afasta o gosto amargo Nesse mar de solidão Se envolve em minhas asas Serei seu anjo Protetor sua paixão Pedrinho Souza Quem me abraça Me afasta o gosto amargo Nesse mar de solidão Se envolve em minhas asas Que eu serei seu anjo Protetor Te quero sim Se entregue pra mim Te dou meu paraíso Se você disser que sim Se explica ação Tô amando então Foi culpa do cupido Que flechou meu coração Te quero O meu parceiro Zazinelli Eu sou a primeira dama Ane, tamo junto Te dou meu paraíso Se você disser que sim Se explica ação Tô amando então Obrigado a toda galera Do Ressalmente Família Tacton Libiana Pedrinho Olha aí O mundo girando É a gente se esbarrando Outra vez Olha aí O meu coração Indo contra a raça Olha a gente se esbarrando Não se desfez Recair Quando te vi A paixão Vem à tona Fui a nocaute Beijei a lona Lembra a vibe do Pedrinho Mecou o tremendo Toda a galera do Três América Valeu Tamo junto Produção E muito mais Hoje mais um CDzão Ao vivo da RL Eu ainda sou o mesmo Globo apaixonado Obrigado meu parceiro Obrigado meu parceiro Obrigado Elivel Tamo junto Meu parceiro Não quero Meu parceiro Louro do Baratona Construção Ele é sua primeira Dan Eu sei que a vida É mais colorida Com você Com você Menino 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 Banda Mega Pop Show Obrigado A galera Família Do restaurante Enfimilio Ah, se outra boca me tirasse o rosto do seu beijo Ah, se uma borracha apagasse todo meu desejo Ah, se um carteiro em vez de carta trouxesse você Se eu apertasse um botão e pudesse te ver Meu amor me deixou E aí, Gabriel! O Gabriel é a sua primeira dama em família O meu parceiro Loro e ele é a sua primeira dama Todo mundo viu, curtiu hoje Distribuidora RL, nome da bolsa Eu não vou desistir Rafael e Lene, da Distribuidora RL Porque nossos corpos dormem separados Mas se amam por telepatia Eu não vou desistir Ainda quem me trate assim tão fria Porque nossos corpos dormem separados Mas se amam por telepatia E hoje as nossas vizinhas aqui Regine, a Patrícia, todo mundo juros Ai, que DP Essa sem você Juro tentei Impossível te esquecer Saudade de ter você aqui Despedido ativado, temos de um Ganhei uma prisão Chamada solidão Depois que resolveu partir Tudo mudou E eu me perdi Obrigado, hein, de vendo! Nem datas, eu nem lembro mais Um homem tá saindo do CD do Pedrinho Sol Tua chave, misérico A minha conta é o coração A agência é a cama de nós dois Faz um pique aí pro nosso amor Investir em você foi o que me quebrou A minha conta é o coração A agência é a cama de nós dois Sabe aquele coração? Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tenho um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Como é que é, Pedrinho? Eu tô cansado de pedir Pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Pedrinho! Dona da razão Pra sua sorte Você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada Obrigado a nossa amiga Bruna Montenegro Lada do Docas E o meu parceiro Bruno Do Vip Sushi São os patrocinadores oficiais Aqui da IE Dona do meu coração Dona da razão Até errada Você dá um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de dizer Mas você sabe Libera o açúcar E hoje mais um CDzão gravado aqui dentro da RS E o meu parceiro Gerlândia Jamie Lanches Dá valor Não sei se você vai crer Mas eu sigo pensando em ti Aquela noite de amor Isso Pareceu até Paris É papiaria do NPR Eu só querendo fugir Você me casando na cama Não, eu não fui tão forte Você parecia um covarde amor Agora sinto saudade Não duvide dos momentos Em que prometi te amar Correntes se romperam Meu coração se abre amor Agora sinto saudade É mais um CD pra cor Como eu vou te esquecer Se tudo começou aqui Na luxuosa carroça amor Obrigado tudo Obrigado a galera do Unions Esportes Aí meu parceiro Felipe Menezes Como eu vou te esquecer O Marcelão aí Na casa do ventilador Despedindo ativado Anderson Silva Com o Didis Franginito Didis Toninho e José Tu libera aquele arroz chamacão Bandas Mas eu fiquei sabendo Que a Indy Lee não me ainda dá valor E por que Será que é tão difícil Perceber Que você está sofrendo Tá sofrendo tá Você está sempre se esforçando E ele não está vendo A Ruivinha está séria hoje Márcio Márcio Alimenta a esperança Que ele vai mudar Não muda não Saci Dere E ele não vai mudar Aí tu fala assim pro miserável Lembra De quantas vezes Ficou esperando ele pro jantar Será? Nas conversas vazias Que já tá cansada De escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse praga vai Esquece esse cara Enxuga as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Ai Pedrinho Esquece esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade Essa aqui a Patrícia Lembra logo do Batorema Antes Antes que seja tarde A ligação cabe Eu preciso te falar Ai desgraça Nunca vai mudar Menino É mais É dez Tu separa da mulher E duas horas da manhã Tu liga pra ela Alô Como é que você está Eu Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decidi ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Obrigado meu parceiro do Bado Nego Alô Nego Meus parabéns Felicidade É isso aí né Nivelto É isso aí Mas se algum dia Ainda não Ainda não Tô com uma coca aqui Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me importar Não, não tô bebendo Tá me vendo, bebê Se a gente não fez assim Com a gente Eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar É, Goxão? Mas antes De desligar Confesse Pedro Liriveira Rocha marcante aí Vai Você não me esqueceu E nem adianta negar A sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou de mim E disse Obrigado a toda a tropa Aí do Raios de História Sim Por isso O meu amigo Railão e a Jéssica Pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Libera-se a marcante Perigo Manda zero zero sete Quando o mel é bom Quando o mel é bom A abelha sempre volta Olha você me ligando A Patrícia hoje é Regiane Todo mundo junto Me jurar Se não ligasse Eu iria ligar Mas esperei A tua reação E eu? A verdade é que a noite passada Ficou tatuada Em meu coração Aquele teu jeitinho Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro O teu cheiro ficou Em meu corpo Em minha boca O teu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa Eu tenho que tocar Eu tenho que tocar a música Do Batoreca A Patrícia Peraí Tuas mãos tocando Em meu corpo inteiro Os teus dedos Adentrando em meus cabelos Porque eu não tinha visto Agora que eu vi a Patrícia aqui Pensei que se fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o mel é bom A abelha sempre volta Quem que é isso menino? Você veio do céu Será? Será? E o nosso romance vai Além do quarto de motel Menino! Tava esperando um sinal Uma mensagem Obrigado meu patrãozinho Loro do Maratão da Construção Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom O meu parceiro só se der Tamo junto Quando o mel é bom Libera a música do Batoreca, Patrícia A abelha sempre volta Libera! Manda 007 É aquele famoso amor A distância Aí tu liga e tu fala Senhor! Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Quando a distância perde Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular E a metade tá no congosto Metade do meu coração Medrinho Souza O homem da vibe E a outra só pensa em você Será que não tem? Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E é nessas horas que o bicho pega E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem me perdi Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Já faz um tempo Eu me meti no meio do celular Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitou Isso meu parceiro em Nivelto Hoje em Nivelto Loro, Gerlã, todo mundo Os empresários do momento Minilho Liberia Garoto Alô, Senhor Simplesmente romântico Oh, baby Teu cheiro Teu cheiro tá grudado Beijo a sua boca Beijo a sua boca E chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca Te beijo A sua boca E chamar de safada Isso, Pedrinho No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na cara E claro, a gente vem agradecendo A presença de todos Que estão aqui com a gente A gente sempre vai dando Aquele abraço Com muita mão Muito carinho Oh, baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Não me sai da mente, não Brota aqui no meu barrago Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso Com olha Que tô dizendo Não tem rock doido ainda, Loura Tu gemendo Gravar um CD de rock doido pra gente Eu tô pedindo pra mim Dá tapar na tua casa Eu tô com saudade de ti Deixa louca Te beijo A sua boca E chamar de safada Hoje eu acho que era pra gente Tá fazendo história Fiorindo pressão Puxou de cabelo Mas infelizmente Nosso comandante Nos deixou E claro, com muita saudade Eu vou gravar uma parte Desse CD aqui Homenageando Nosso comandante Costa da Fiorino Pressão Ando, Zé, puxou de cabelo Souza, tudo pronto? Tudo Tudo Então, começa logo o Homem da Vibe Esse show Então, meu comandante Esse é pra você É tão triste viver neste mundo Errado e sem fé Por tantas coisas acontecendo Sem ninguém saber por ter Obrigado, meu parceiro Alexandre dos Soberanos Ninguém mais sabe dizer Pra onde o mundo caminha Hoje ainda tem pisar em Foxy Muita gente já não acredita Que Jesus vai voltar um dia Enço, comandante Costa da Fiorino Pressão Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? Rafael Helene, da Distributora R.L. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? Obrigado, meu parceiro Alexandre dos Soberanos Seja na volta No reino dos Reis Uma singela homenagem pro comandante Costa Pra que rezar tanto a noite Pedindo a paz E claramente A gente vem abracando a nossa top divulgadora Não adianta dizer que tem fé Sem saber em quem acreditar Se não existir amor em seu coração Nada vai adiantar Segura, Loro, calma, Loro É triste ler logo cedo em tantos jornais Meu parceiro Manuel dos 600, estamos juntos Terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar E sabemos que perto de coisas assim Nada somos se não fosse a nossa fé Tenha esperança, acredite em alguém Em Jesus de Nazaré Só Jesus na causa desse telão aqui embaixo Eu te falo, eu te falo Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez O mundo precisa da volta Libera mais um som, menino Libera DJ E hoje mais um CDzão gravado Ao vivasso aqui na RL Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Isso, Marina Pra mudar minha cabeça Olha, tem que espalhar esse CD, Marina Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não quero Obrigado toda a galera aí do Maltec Tecnologia E o meu parceiro Bruno Almeida Tamo junto Olha gente, você é papai Que tá bebendo aquela cervejinha bem gelada Seu filho tá do lado Tem um pula-pula aqui na frente, viu Pra criançada quiser brincar Só pagar uma quantia aí Um valor simbólico aí Pra ajudar o nosso amigo Neolã Você estará deixando o seu filho lá brincando E você vem tomando essa breja aqui Com a gente aqui na RL Esse é o nosso amigo da RL Olha o Cenezãozinho gravadinho Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar O meu parceiro Brian Tamo junto, Brian Sou mais uma menina Ai, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Ai, como eu queria ter A volta ao mundo Com ele 80 dias O NV é o teu gelo O gelo O Loh Queria ter O amor de um belo rapaz A Tiel A volta ao mundo A primeira dama 80 dias Mas a primeira dama A Tiel dá valor Uma singela homenagem Ao nosso comandante Não foi por acaso Que a gente se encontrou Obrigado, meu parceiro Loro Do Maratão da Construção Ele e família A Tiel é a sua primeira dama O Gabriel Já estava escrito Já estava escrito Lá no livro do saber Mesmo antes da gente nascer Você sem querer Você sem querer Por mim esperava Pedrinho Souza O homem da vibe Por você procurava O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu Você nasceu Pra mim Eu pra você Ai Pedrinho Nosso amor não é Um simples caso Ou um acaso A gente se ama A gente se ama Pra valer Uma singela homenagem Ao nosso comandante Costa Da Fioreira Antes foi Premeditado Você nasceu Pra mim Eu pra você Você nasceu Pra mim A Tiel é a primeira dama Do nosso parceiro Loro Pedrinho 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 Você sem querer Por mim Esperava E eu sem saber Por você Procurava O destino sabe Uma singela homenagem Ao nosso comandante Costa E uma cavalada aqui Tudo ao vivo Aí o pretinho Olha assim Ele fala De hoje em diante Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não quero ficar Desprezado Humilhado Sofrendo assim Amar como eu Te amei Alô gente Comunicado aqui Pros pais Você que está Com seu filho Ele está lá na frente Está correndo Atravessando rua Tomar cuidado Que tem veículo Passando pra lá E pra cá Alô papai De plantão E o papai Que ele quiser Deixar seu filhão Lá no pula Pula é cinco reais Alô Loro Eu quase perdi A razão Paga logo dez Mas eu que não sei Começar outra vez Por ti da solidão Bora Gabriel Diz pra mim O que fazer Meu amor Diz pra mim Como esquecer Você E a Ruivinha Tá com uma alegria Mas tu é doida Obrigado toda a galera Elcio Almeida Dona Família Almeida Com a gente A gente já homenageando O nosso comandante Costa Que nos deixou Amar como eu te amei Chorar como muito eu chorei São coisas que o meu coração Já não quero aceitar Ai Pedrinho Diz pra mim O que fazer Meu amor Diz pra mim Como esquecer Você Liberação Pedrinho Diz pra mim O que fazer Meu amor Diz pra mim Como esquecer Eu vou encontrar Uma espaçonave do amor No infinito E aonde ela for Por favor Meu amor Aonde ela está Conte logo Uma história Diz bicho Um papo Legal Informal Isso 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 Basta Larga esse telão de mão De rocha Sempre mais Esse amor Esse espaço infinito Está indo longe demais E bem mais rápido Do que meu próprio grito Eu quero é sempre mais Esse amor Nesse espaço infinito Está indo longe demais E bem mais rápido Do que meu próprio grito Ai Pedrinho Pedrinho de beira mais um Eu vou encontrar Uma espaçonave do amor Estou sozinho Estou vivendo Um sonho de ilusão Partiu sorrindo Tentando te esquecer Mas seu amor Não me sai do coração Os bares São meus refúgios As minhas mágoas Eu vejo afogando Rafael e Lene Da Distribuidora RL Que tanto maltrata Eu sinto a falta Da vontade De chorar É? Isso, garoto!